E aí galera, beleza? Fivotes aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo aqui de Hitman E bom galera, estamos aqui numa missão, num acampamento onde nós temos que invadir e matar alguns vários alvos Nós temos que matar, acho que são 4 pessoas, se não me engano, são vários alvos Aqui não mostra, mas vocês vão ver que são vários, vários pessoas, vários pessoas E beleza, qual que é o meu objetivo aqui? Eu vou tentar fazer o mais stealth possível Lembrando que a gente é o Hitman, então a gente não pode deixar rastros para trás Aqui já tem uma brechinha, só que o homem, o homem está vendo ali? Olha a impressão minha O homem não pode ver Beleza, está aqui perto, só tem ele, certo? Ah não, tem uma galera ali, tem uma galera ali Calma, calma, calma Se eu pegar ele aqui, o homem ali vai ver Então espera, e se eu fazer isso daqui? Eu venho para cá Nossa, que bom que eu pulei, porque você viu? Tem uma galera ali Espera, vem para cá Eu posso usar a minha pistola, mas meu, tem muita gente aqui Eu preciso eliminar 1, 2, 3, 4 pessoas 4 pessoas eu preciso eliminar Uma delas está ali E meu, tem muita gente aqui perto É muito campo aberto Campo aberto é ruim para a gente, por quê? É meio complicado matar E bom galera, eu sei que vocês gostaram bastante de Hitman Então se vocês querem mais vídeos de Hitman fazendo... Opa É... fazendo... Essas missões, deixem o seu like E beleza, aqui a gente vai dar uma de agente profissional Beleza, o meu plano É meio complicado Oportunidade revelada Não, não preciso tanto dessa oportunidade São duas pessoas ali Eu preciso fazer alguma coisa stealth e pensar em algo Porque, ó, ele está com uma galera ali São duas pessoas Só que ainda tem aquele povo ali Ali só tem uma pá Hum... Duas... Putz, é muito complicado Opa, 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 opa Pera, 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 pera Será que eu consigo dar um tiro nele? Eu não sei se eu dar um tiro aqui Se... Vai ser ruim para mim Calma, 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 calma O que eu vou fazer, ó Fazer a tática da distração A moeda chega até lá Joga a moedinha Beleza Pronto Vai, vai, vai Des, des, des Des, 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 des Conseguimos Conseguimos Conseguimos, calma Ah, não, 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 não Deve ser ruim para mim Deve ser ruim para mim É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer Pera, 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 pera Eu estou aqui agora Não, não, não Não, não, não Vamos, 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 vamos Beleza Beleza Vou matar, eu vou matar Beleza É muito complicado, gente Por isso que a gente não pode ser pego Vamos lá, gente Perfeito, gente Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Perfeito Olha só que beleza Que beleza Que Vai para cá, vai para cá Quase, 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 quase Putz, aqueles caras estão me procurando Vem para cá Vamos para trás Vamos para trás Vamos para trás Beleza Ótimo Já foi Dois já morreram Faltam mais dois, gente Faltam mais dois Faltam mais dois Falta pouco Foi quase A gente foi quase Eles estão procurando muito eu Qualquer pessoa está dando como Como olhando, sabe Estão falando de mim mesmo Tudo bem Estes daqui são brothers Estes são brothers Tudo bem, tudo bem Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora Beleza Eu quero que eles parem de me procurar Porque eles são procurando Alguém careca E não tem muita gente Que é careca aqui Aqui a área é restrita Se eu entrar aqui Dá ruim Mas eu quero que saia Aquele procurando Porque Quero andar normalmente Pelas vidas Comprometido não Comprometido não Como está parecendo Comprometido Sendo que Que Beleza Aquela ali é a outra Perfeito Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Beleza Beleza Nossa Eu estou Muito ferrado Aqui Todo mundo está me achando Estranho Não que eu não seja estranho Mas Tem um barril aqui Chave de fenda Faltando Tem dois amigos aqui Beleza Eles não estão deixando Nem ninguém Passar ali Eu preciso Ou eu mato os dois Ali Pego a roupa deles Que pelo menos Com a roupa deles Eu acho que Minha careca Seria mais camuflada Sabe Dá uma Dá uma mudada No visu O que eu posso fazer Já sei Calma Aquele cara está vindo pra cá Vamos fazer assim Pega a nossa famosa moeda Joga um pra lá Pega a pistola Pronto 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 Ninguém viu Agora a gente já não é mais careca Gente A gente não está como careca Agora Quase que eu mato a mulher Quase Ai meu Deus Ele vai ver os corpos Ele vai ver os corpos Ele vai ver os corpos Não Não Tudo bem Tudo bem Quanta arma Gente Caraca O que eles estão fazendo Que explodiu ali Tá Beleza Vem pra cá Ah Eu vou ter que jogar uma moeda A moeda é a melhor coisa Gente Amigo Olha pra lá Amigo Amigo Não Não amigo Eu quero que você vá atrás da moeda Moedinha Quanto você acha que você vai ver Uma moeda dessas na sua vida Beleza Pronto 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 Você não vai ajudar Também não atrapalha Quero Quero pegar a mulher 3, 2, 1 Corre 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 Beleza Foi 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 Beleza Conseguimos Falta só O último Gente Falta o último Cara E aí a gente matando ele, a gente pode Ir embora Tudo bem que a galera está indo atrás de alguém E esse alguém possivelmente sou eu Mas Eles estão só procurando por enquanto Isso que é o bom, isso que é o bom Eles estão só procurando, não fui visto Matei todo mundo Beleza Ótimo, é, então vocês vão dedurar, né amigo Vocês vão dedurar, né Filhas da mãe Por aqui ninguém vê Por aqui ninguém vê, meu filho Putz, por aqui todo mundo ali vê Rapaz, eu não sei como matar aquele cara ali não, gente Agora Agora eu preciso pensar, eu preciso pensar Eu preciso do Do uniforme de um desses caras Só que mesmo com o uniforme eles vão perceber Quem é quem É, tá complicado, minha gente O que que temos aqui Tá Beleza São dois, um que tá vindo Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Fecha essa porta, por que que a porta abriu? Tem um fantasma ali Beleza Não, eu quero a roupa Beleza Aquele cara ouviu o barulho, mas até ele chegar aqui Eu já fui embora, já tô na China Já matei o amigo O que que foi, meu amigo? Você perdeu alguma coisa? Perdeu alguma coisa, amigo? Porque, né? Eu não sei o que ele tava olhando pra mim Acho que eu tenho alguma coisa dele Vem cá Tá, WhatsApp, gente WhatsApp WhatsApp pra todo mundo WhatsApp Filmado pela câmera Tá, vamos Se precisar como hacker Ah, tá Aquele ali é um hacker Entendi Então se a gente for hacker A gente tem uns negócios ali pra ver Tá Ah, o cara tá lá fora agora Na hora que eu fiz mó Mó trampo pra vir pra cá Ele vem aqui? Tá, ele tá de boa Ele é tipo Fred Kruger, sei lá Ele usa aquelas máscaras doidas Bom Minha ideia é pegar esse cara E vazar Sabe, só matar ele Sumir que nem um Batman some Talvez eu vou seguir ele Porque eu sou Eu sou o boss dele agora Na verdade, ele é meu boss Eu sou o guarda-costas dele Tem alguém atrás, tá Tem alguém olhando ali Tem duas pessoas lá dentro Uma delas vai me ver Se eu for Esse daqui tá Tá de olho Tem uma bomba Que eu posso jogar E matar todo mundo ali dentro Eu vou fazer uma coisa, gente Que eu não sei se vai dar Eu vou salvar primeiro Porque, né Muito bom salvar Ó Descarta Pronto Pronto Eu também cheguei Isso é Eu aprecio o seu interesse Em meu trabalho É tão forte Perfeito Perfeito Pode vir Pode vir Vem cá Vem 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 Amigão Vem Vem Amigão Não Não, não, não Eu quero pular Eu queria pular o negócio Eu não consegui pular Eu ia embora Eu ia embora do negócio Não Agora sim Beleza Agora eu preciso Infiltrar no abrigo Que abrigo Ah, é lá dentro Ah, mas aqui tem tornado É isso? Vai vir um tornado E vai matar todo mundo? Por isso que Eu vou ter que me esconder Na casa dos caras Eita Prisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah não Putz, tá todo mundo Tá todo mundo procurando E principalmente na casa Vem pra cá Vem pra cá Beleza Não tem informação No suspeito Vem pra cá Ah, eu queria entrar Eu queria entrar Vai embora Vai embora Vai embora Para de procurar Para de me procurar Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Tem ninguém Não tem ninguém Já acabou O cara morreu O cara morreu Aqui Ah, vamos Vamos, galera Vamos, galera Acabou já Acabou Acabou já Ai, ai, ai Tô com um suspeito Eu tô com um suspeito Eu tô com um suspeito Eu tô com um suspeito Será que tem um lugar Pra mim me esconder Eu vou ficar Eu vou ficar aqui Vendo anime aqui Com o cara Beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Ele percebe também Filha da mãe O cara percebe O cara percebe O cara conhece todo mundo Como assim? Impossível conhecer todo mundo Aqui nessa casa Eu sou o hacker aqui Deixa eu Vou ter que esperar Olha aí Tá todo mundo Aqui em cima Tá todo mundo Vou atravessar isso daqui Ah, saquei Desce, 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 desce Desculpa, moço Desculpa, desculpa 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 Eu só tava Só tava brincando aqui Com os amigos Só tava brincando aqui Escalar Beleza É o mais difícil, gente Tá, tá, tá É no andar de baixo, não Não, não é no andar de baixo Cadê a escada desse lugar, gente? Tá, é aqui Tá Preciso destrancar essa porta Por que que eu tô sendo procurado? Eu preciso de uma chave, gente Eu preciso de uma chave Eu não sei pra que que serve isso daqui Iniciar a impressora 3D Pra que que é isso? É pra fazer a máscara do cara Beleza, eu peguei aqui A máscara dele, ótimo Ai meu, eu pensei que aquele cara Tinha a chave do porão Pra mim entrar Beleza, galera Pelo que eu tava lendo Na F1, na aba de informações Tava falando que essa máscara Serve pro leitor biométrico Que tem lá embaixo Eita, 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 eita Eita, 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 eita Tudo bem, calma Beleza, mas ó Com O Espera, 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 espera Eu só preciso da chave, gente É a única coisa que falta Depois de, sério, 20 minutos Eu consegui achar Finalmente a chave Agora a gente já tem a chave Já tem o molde da Da cabeça do cara Então é só a gente entrar lá E pronto Só que A galera achou os corpos lá dentro Que eu fiz uma sujeirinha Então a gente precisa tomar Muito, 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 muito cuidado Principalmente Porque tem dois caras que vão suspeitar de mim aqui Logo na entrada Isso já é bem Perfeito Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Não me vê, não me vê, não me vê Beleza, vem, 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 vem Boa Destranca Sai daqui Sai daqui Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Não tô nem aí Tô nem aí, não, tô nem aí, não Tava até um cara que vai suspeitar Meu, agora Agora eu não tô nem aí Eu já fiz tanto pra vir pra cá Que agora, meu Se eu morrer agora Eu já tô feliz Só do tanto de coisa que eu já fiz Beleza Chega bem aqui perto do cara E crau Eu matei tanta gente nesse negócio aqui, gente Deixa ele aí Tá nem aí, não Tá, o chefe tá ali Aplicar overdose Beleza Beleza, aquele cara ali pelo jeito do informante do nosso negócio E ele faria maus se ele falasse Meio que ele iria falar Beleza, tá registrando o rosto E Entramos Olha só, gente Mas beleza Eu vou ensinar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui Tchau, tchau Tchau